E o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, prestou esclarecimentos também na quarta-feira para os senadores. Disse que não houve irregularidades na liberação de recursos federais para as obras investigadas pelo Tribunal de Contas da União. O ministro Paulo Sérgio Passos explicou que não houve irregularidades na liberação de recursos para as obras das BR-265 em Minas Gerais, 101 no Rio de Janeiro e 317 no Amazonas, e que os contratos estavam perfeitamente aptos para receber suplementação de recursos públicos. Mesmo assim, o ministro garantiu que as informações estão sendo apuradas. Imediatamente foram desencadeadas providências, providências essas que dizem respeito a uma comissão de sindicância internamente instalada no Ministério dos Transportes. Essa comissão de sindicância foi avocada pela Controladoria Geral da União, que tem o comando e a responsabilidade de fazer as apurações, e até mesmo de forma isenta, porque o fará sem que essa comissão se desdobre nas suas investigações no âmbito e no plano interno do Ministério. E, ao mesmo tempo, a Controladoria Geral da União tem realizado e desencadeou um conjunto de auditorias que estão em curso, e essas auditorias, ao final das suas atividades, resultarão nas conclusões que serão conhecidas e que serão, cujo conhecimento será dado a toda a sociedade. O ministro disse ainda que está trabalhando para que licitações sejam feitas com base em projetos executivos. O ministro aproveitou a presença dos parlamentares para pedir agilidade na aprovação do colegiado do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O DENIT.